Por acima de tudo o amor Bem, hoje vou contar uma novidade que é muito interessante pela providência, o caminho da providência. Eu estou aqui do lado de um querido amigo que foi muitos anos capelão na unidade chamada Hospital de Amor. de Porto Velho, mas ele era de Goiânia e ele voltou para Goiânia. Hoje nós estamos em Goiânia lançando o Parque dos Lobos e estamos reencontrando um amigo de amor do Hospital do Amor que o padre João, por ser daqui, por ter uma história linda, mas linda, de se ordenar na maior idade, já nos próximos seus 60 anos, ele faz absolutamente parte da nossa família, por muitos anos foi nosso capelão em Porto Velho e agora está sonhando com a obra ficar pronta aqui em Goiânia. Foi o primeiro capelão, o primeiro padre que abençoou a obra e por isso eu vou mostrar para vocês como existe a providência, como Deus é misericordioso. Ele, por missão e por obediência, teve de sair do lugar que ele ajudou a construir a história de amor do Hospital do Amor lá em Porto Velho e agora está aqui na cidade de Goiânia. Nós estamos lançando um livro. O padre João, ninguém vai acreditar que o senhor tem uma aparência ainda nos 40 anos, mas o senhor se ordenou na maior idade, na idade maior do homem toma decisões sempre para ficar mais jovem, o senhor tomou a decisão de servir a Deus numa maior idade e o senhor não era de Goiânia. O que representa do senhor estar atrelado à história, à raiz do Hospital do Amor lá na Amazônia e em Porto Velho e saber que aqui vai continuar a sua missão? É mistério de Deus para mim, de estar ajudando, colaborando com o Hospital de Amor e para mim isso é um dom de Deus muito grande, de perceber o quanto que este homem aqui luta por cada paciente e eu lá no meio dos enfermos, as criancinhas de dois aninhos, os adolescentes, os adultos e os idosos, o sofrimento daquela pessoa, mas este hospital é uma obra divina, é uma obra de Deus que luta por cada um dos pacientes para dar dignidade para ele e eu sempre digo para ele, os lobos podem vir, as dificuldades, as tribulações podem vir, mas o coração dele é para os pobres, para as pessoas que necessitam e ele é um agraciado por Deus, não precisa ele desesperar porque a presença de Deus é constante na vida dele para destruir com esses lobos. Então eu tenho um carinho muito grande por esta obra que é de Deus e o que eu puder fazer até o último dia que eu der o meu respiro, vou estar sempre ajudando, colaborando com este Hospital de Amor. Que Deus abençoe ao Senhor, viu? Bom, vocês estão vendo como nós somos abençoados de ter a providência trazendo um capelão que criou a capelania, que criou o serviço nosso de cuidar da alma, porque o mais importante, Padre João, eu aprendi com o Santo Padre André, que cuidar da alma faz parte, mas não é mais importante que cuidar da alma. Então a sua missão de capelão lá ressuscitou e deu esperança para muitas pessoas lutarem contra a terrível doença. E ele sabe da minha luta com relação a tudo, com relação que significa a gente implantar um serviço de primeiro mundo para tratar no sistema público. A medicina privada não nos quis bem lá em Porto Velho. Nós temos dificuldade em todo lugar que nós chegamos de, às vezes, entrar fora do sistema. O sistema é uma coisa que existe na cultura da política, sem culpa nenhuma, às vezes, de governador, de primeiro escalão. Mas lá embaixo, no terceiro, quarto, quinto escalão, as coisas não rodam, não acontecem, ninguém liga pela dor, pelo sofrimento e muito menos pela fila dos pacientes. Então aqui em Goiânia nós estamos muito felizes do governador Ronaldo Caiado, da primeira-dama Gracinha, do vice-governador, o Daniel Vilela, terem um amor e uma dimensão imensa para que esse projeto vai ser um projeto iniciando com as crianças, que o Brasil não tem lugar para tratar nem metade das crianças. E Goiânia vai ser a sede mais moderna e mais importante de Pôr de Barreiros do Brasil, porque está sendo construída com rigor de amor, qualidade que não existe igual, Padre João. E nós vamos mostrar para vocês o que nós estamos aprontando aqui para diminuir a fila e a espera de as pessoas que dependem do sistema público morrem pelas filas. Padre João. Uma coisa que eu queria dizer para o senhor também é em relação à missão de Jesus Cristo. O senhor sabe que ele encontrou mil dificuldades com os poderosos, mas ele nunca desanimou. Ele nunca ficou, assim, nunca saiu do ritmo da missão dele. O importante é isso no coração do senhor. Os lobos podem vir às dificuldades, mas não desanimam. Não, eu tenho a benção de Deus para isso e a sua presença nos abençoa, mas é uma luta, uma luta muito desigual para fazer o que nós estamos fazendo aqui. Mas é isso, vocês vão assistir agora com nós a continuidade desse capítulo aqui, que é linda a história aqui em Goiânia. Bom, a história do livro Parque dos Lobos começa muito antes dos eventos e do lançamento. Começa com grandes entusiastas e parceiros do Hospital de Amor, do seu Henrique. E eu estou aqui com o Cádimos para me contar um pouquinho dessa história, dessa relação, da importância da vinda hoje do seu Henrique estar aqui, de você ter vindo prestigiar. Eu não sabia da existência do seu Henrique Prata. Eu sabia da existência do Hospital de Barretos. Muitas pessoas na minha vida trataram lá e tiveram cura. Nunca soube. E um dia, após o almoço, sentado em frente à televisão, assistindo o Pânico, eis que entra um senhor de chapéu. Eu já ia mudar de canal, falei, minha intuição, meu coração pediu para ficar. Aí eu conheci que atrás do Hospital de Barretos existe esse senhor que mexeu profundamente comigo ao ler o livro. Comprei o livro, comprei os dois livros e li. Minha filha está aqui, minha esposa. Eu fiquei impressionado. Mexeu, abalou minha estrutura. Falei, eu preciso ajudar de alguma maneira. Como eu sou da área de comunicação aqui em Goiás, já fui em São Paulo também, porque morei em Campinas e Minas Gerais, eu gravei vídeos pequenos sobre o livro, para que o povo brasileiro conheça esse trabalho, conheça esse livro, conheça a realidade do sistema de saúde pública no Brasil e do sistema privado. E gravei pequenos livros. Espalhou-se pelo Brasil, porque o WhatsApp é algo indomável. Você não sabe onde vai parar. Eu recebi até ligações de senador, que assistiram o vídeo que eu citei no livro, agradecendo pelo vídeo. Eis que o vídeo rodou pelo WhatsApp e chegou às mãos do senhor Henrique Prata, que ligou para mim e quis me conhecer aqui na vistoria das obras do Hospital Cora, em Goiânia, que vai ser construído, se Deus quiser, está com muita dificuldade, como todos os outros, sempre tem a barreira, querendo impedir um trabalho gratuito, um trabalho bem feito para a população, mas se Deus quiser nós vamos lutar e vencer. E eu gravei vários vídeos e continuo. Por que eu gravei? Eu falei, eu preciso ajudar. É uma maneira humilde que eu estou ajudando, mas vou continuar ajudando. Eu me tornei um soldado do Hospital de Amor. O Cadmus, o senhor Henrique sempre fala que os livros dele, desde o primeiro, fizeram grandes transformações. O primeiro livro, para quem não sabe, ajudou a construir o que é hoje o Hospital da Amazônia, né? E aí hoje você faz um pouquinho parte também dessa força de construção de novas obras. Como é fazer parte disso? É muito bom, é gratificante. As pessoas têm me procurado. Recentemente um jornalista, advogado, escreveu um artigo longo, porque ele também assistiu o vídeo. Ele ligou para mim, aí ele associou o nome com o nome de uma injustiça que está sendo feita aqui em Goiás. Uma tremenda injustiça. Tremenda. Não quero entrar em detalhes. Eu sempre fui assim. A história do senhor Henrique Prato e eu li sempre foi assim, né? E aí, ele falou, esse senhor é aquele que se me mandou o vídeo? Aí eu emprestei o livro para ele. Está com ele. Eu vim comprar outro. Está com ele lá. Ele escreveu toda a história, muito bem embasado, né? Defendendo, falando a verdade. E até citou meu nome. Mandei para o senhor Henrique Prato. O senhor Henrique Prato pediu o telefone dele, agradeceu. Então nós estamos nessa trincheira. É um orgulho para mim. Eu contei a história tão assim, profundamente, com tanta emoção, porque minha filha que está ali, faz favor, meu amor. Ela disse que quer fazer medicina. Eu falei para ela, você vai, essa aqui é a Amira Cabura Vilela Lassal. Ela quer fazer medicina. Falei, meu amor, então mire-se no exemplo do senhor Henrique Prato e dos médicos que trabalham lá. Porque ali trabalha realmente por ideal, por amor à medicina. É isso. E para quem ainda não leu o livro, eu acho que não tem ninguém melhor para chamar vocês para ler. Então vou deixar o link aqui embaixo para quem ainda não comprou. E eu quero que você me ajude a falar para o pessoal comprar o livro quem ainda não comprou, quem ainda não leu. Ao comprar o livro, além de saber da verdade, que é libertadora, sobre a questão da saúde no Brasil, você vai ajudar também o Hospital de Amor. E mais do que isso, eu tenho certeza que vai tocar teu coração e aí nós vamos criar uma teia, uma rede, um network do bem no Brasil para amparar esse trabalho que não poderá parar nunca. É isso. Bom, vocês já sabem que o nosso trabalho, o trabalho do Hospital de Amor só é possível graças a uma grande rede de pessoas. Há pessoas que são parceiras, que compraram a causa, que compraram essa missão, essa missão de salvar vidas. Se você ainda não faz parte dessa missão, vem fazer parte com a gente. Vou deixar o link para quem quiser doar, para quem quiser comprar o livro, para quem quiser fazer parte da família Hospital de Amor.